Ô, Valt, pra onde você tá me levando, cara? Tipo, tô aqui no meio das montanhas, não sei não onde eu tô... Tá confuso, véi. Tô achando que eu vou me arriscar. Mano, relaxa, cara. A base é logo atrás dessa montanha aqui, véi. Tá muito perto. Tá, mas... Certeza que não é uma emboscada? Mano, olha só. Eu tô me arriscando aqui, já. Só de falar com você, sem custar o Inê. Então, se der ruim, eu também morro. Cara, tá. Então eu vou te dar um voto de confiança. Por que você não usa o Hirai Shin, mano? Você vai lá... Ah! É, você tem o Hirai Shin. Você tem o Hirai Shin. Se você falar que não tem na sua base, mano, eu vou falar que você é muito burro, cara. Desculpa. Relaxa, eu tenho, eu tenho. É, vai lá, confere. Marque-me antes. Marque-me, marque-me. Então, já marquei. Tá, vai lá na sua base. Vê se tá seguro. Se tiver seguro, você me puxa. Vai lá. Vê, então. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Fui puxado. E aí? Deu certo. Deu certo, tá. Ah, aqui. Tá vendo ali? Tá bom. Tô vendo. Mano, se nem tiver, eu tô ferrado, véi. Bom, eu não tô vendo nenhum Nick. Mas qualquer coisa eu consigo me esconder. Porque eu tenho o Hirai Shin lá nos Ryuga, tá ligado? Eu também tenho lá perto, lá mais pra frente. Então, eu também tô safe. Então, ó. Eu tô entrando. Entra primeiro. Entra primeiro, entra primeiro. Então, essa aqui é a base. Tá, eu vou entrar na sua base, tá? Só pra gente fazer essa troca. Me leva pra um lugar seguro, rápido. E eu vou entrar na sua base. Caralho, olha só. Quer ganhar? Quer que, mano, você quer que eu te dê um voto de confiança ainda maior? Hum. Vou te mostrar algo que, literalmente, o Enem não mostraria pra ninguém. Tá. Então, me segue. Mas vamos rápido. Não é seguro eu ficar por aqui, cara. Pois então. Eu sou um Ryuga, velho. E eu tô, tipo, na base dos Uchihas. Cara, se eu achar aqui, é GG. Aqui, ó. Vem. Aqui? Perta nesse botão aqui, ó. Entra lá. Fica aqui. Fica nessa pedia aqui, ó. Certeza? Aqui, ó. Olha só. Entendi. Vai rápido. Tem Nick, tem Nick, tem Nick. Vai rápido, vai rápido, vai rápido. Tem Nick, tem Nick. Vai rápido. Vai entrar. Vai, vem, vem, vem. Vamos fazer a troca. Vamos fazer a troca rápido. Vamos fazer a troca rápido. Pois então. Mano, isso aqui é um lugar totalmente secreto. Beleza. É um lugar secreto? Tá. Eu vou tirar o meu olho e vou dar pra você. Dá o seu olho pra mim. Ó. Mano. Tá o meu olho. Cara, eu arranquei meu olho, mas... Tá o meu olho. Espero que eu não me arrependa, então. Tá bom. Tá aí. Valeu. Pois então. Isso aqui vai dar muito meus planos. Vai. Agora, Valtz. Não já. Um, dois, três. Vai. Vai. Meu Deus, deu certo. Deu certo. Mentira. Deu certo. Você conseguiu também? Não, não. Eu não ganhei muita coisa. Consegui. Nossa, cara. Ainda bem, né? Que negócio do Sasuke mais veio a Kugan. GG. Cara, eu consegui. Deu certo. Então, isso aqui prova a minha lealdade a você? Prova, prova. Tá ótimo. Eu consigo agora ativar e desativar quando eu quiser. Cara. Então é GG. Agora eu vou ter que voltar pra minha base, porque não é seguro eu ficar até aqui, tá? Tá bem. Então... Cara, se quiser eu te levo, mano. Tem também um Hirai Shin lá. Não, não. Não precisa não. Eu vou até lá. Tá bom? Então, falou pra você. Opa, falou. É nóis, mano. Boa sorte. Tá, mano. Eu consegui uma coisa nova e eu já vou mostrar pra você. Mas antes o Kratos tá perguntando onde... Ai, meu Deus. Onde tá a nossa base? Ai, meu Deus. Vou mandar pra ele aqui. Kratos. Tá. É um, dois, dois, onze, menos quinze, sete, um. Essa é a nossa base. Tá lá pro Kratos. Você pode te mostrar o que eu consegui? Eu fiz o que você pediu, Kratos. Você fez o que eu pedi? GG, Lott. Eu tava te seguindo. Tá bem do ladinho. Ah, você viu tudo? Então o Lott já sabe. Posso usar, então? Se liga. Pode. Então, toma. Caralho! Eu até escutei a conversa. E agora eu tenho jutsus. Eu tenho, tipo, muitos jutsus. Tipo, o Shibaku Tensei. Eu tenho a Materaça. Eu tenho muitos jutsus, tá ligado? Você confiou nele? Confiei nele. Ele tá com o meu olho e eu tô com o olho dele. E eu tenho regeneração 3 agora. Então, tipo, eu tô muito surreal de forte, tá ligado? Isso, então. Ele fez uma troca com o Uchiha. Cara, foi pelo bem do clã. Vocês sabem, né, mano? Não, não. Eu tô tranquilo. Cara, eu só que eu fiquei um olho meu, velho. Se aquele cara encostasse no Crazy, eu matava ele. Vamos voltar pra Konoha, então? Vambora, mano. É que, tipo, a gente tá na base dos Uchiha. Não é legal ficar aqui, né, mano? Acho melhor a gente voltar pra Konoha. Cara, o Loshi... Ô, Loshi, você tem Hirai Shin lá? Eu tenho. É, não quer marcar na gente, puxar lá e esparar lá, não? Eu não tenho, não. Cara, o Kratos foi morto por magia, velho. Ele deve estar lá sozinho na nossa vila. Ó, fica aqui, velho de mim. Eu levo vocês com o meu Hirai Shin. Por favor, cara. Ele tá lá sozinho. Meu Deus, o que será que tá acontecendo? Caraca, Loshi. Finalmente, já tem o Suzana ali, velho. Oxi, quem é aquele cara? Não sei, mas vocês querem que eu levo ele? Vambora, mano. Vamos, vamos, vamos. Ô, Crazy, falando... Deixei na frente, deixei na frente. Eu posso acessar algo novo? Aham, fala uma coisa nova, mano. Consegui aquilo que você queria. Deixa eu ver. Não. Eu consegui a célula de Hashirama. Ah, você conseguiu? Como? Caraca, gente. Matei cinco Hashiramas. Nossa. Então eu sou mais fraco, velho. Deixa eu ver. Vou ter que ir atrás daquele Boruto lá. E vocês não tão com o... Vocês não conseguiram pegar o Karma com o Hotsunin? Não. Eu vou atrás disso, Loshi. Então, tem que ir atrás disso. Agora... Então, agora eu tô com o Jutsu, velho. Vocês acreditam que agora eu tenho o Jutsu, mano? Mano, tá muito GG pra gente. Ai, meu Deus. Eu tô meio que... Eu tô tomando Rasengan de quem, mano? Meu. Oxi. Ô, você tá louco, Loshi? Ah, meu Deus, mano. Nossa, você tá maluco, Loshi? Deu dano? Óbvio. Mano, a gente tem que procurar o Kratos. É, a gente tem que procurar o Kratos e o cara tá brincando de acertar Rasengan em mim. Tá, já, já o meu olho volta. Meu Deus, mano. Você tá maluco. Vem cá. Vamos lá. Calma aí, calma aí, que você tá mais rápido que nós agora. Ô, desculpa, mano. Você acredita que às vezes eu fico com os dois horas de Tenseigan, mas eu continuo com os efeitos do Renegã? E depois de um tempo ele volta? Eu tô bem, mano. Então, depois de um tempo ele volta, cara. Isso é muito GG. Tá? Aqui é a nossa base. Tá na nossa base aqui, não tem ninguém, mano. Ô, meu Deus! O quê? Olha isso! Uma prateira! Nossa! Sério que a nossa base era aí embaixo disso? Era, aqui embaixo. Eu só fiz uma passagem simples, meu Deus. Mano! O que aconteceu? O que aconteceu? Mano. O que aconteceu? Bom, eu tava te perguntando de onde era a coordenada da base, né? Certo. Ô, otário. Pera aí. É... Então. Eu tava sendo feito de refém. Ah, sério? Tá, não tem problema não, que já já eu te levo pra outra base. Cara, eu consegui uma negociação com os UTIHRAS. É, mas o problema é que os UTIHRAS fizeram isso com a nossa base. Sim, só que o Valt provavelmente traiu eles. Ele me deu o olho dele. Ele me deu o olho dele. Ele tá atrás do Valt, cara. Fica longe. Olha aqui agora. Agora eu tenho o Hinegan e o TENSEGAN. E olha isso. Eita, agora... Agora eu tenho o JUTHRAS. Mas explica aí o que aconteceu aqui, UTIHRAS. Isso. Acontece que o ENEM, ele tava atrás do Valt, ele falou que a gente tava sob suspeita que tinha capturado o Valt. Certo. E aí, ele me fez levar a nossa base e me deixou no Genjutsu e explodiu a nossa base. Nossa, levou tudo, literalmente. Tá, mas a gente tem outra base. Ainda bem que eu fiz duas, cara. E, bom, ainda bem que você tá aqui, né? E ele tá atrás do Valt e ele vai matar todos os UTIHRAS. Atrás do Valt. Todos os UTIHRAS? E falou que quer um amigo dele. Então, o amigo dele tá por aí. Eu acho que ele não aguenta comigo, não, pra mandar bem a real. Porque agora eu tenho os poderes dos Ryugas e dos UTIHRAS. Caraca, ele tá um pouco forte, mano. É, agora eu tô um pouco forte, cara. Só que eu só tenho que, agora, aprender a usar esses poderes, tá ligado? Aprendendo a usar os poderes, eu já fico bem, bem, tipo, bem forte. Porque eu tenho o Amaterasu e eu tenho o dano dos Ryugas que, tipo, a gente é mais forte na porrada. E eles são fortes no Jutsu. Então, eu tenho a força dos Ryugas e o Jutsu dos UTIHRAS agora. Tipo, foi o que eu falei, foi um sacrifício piloto. Infelizmente, eu tive que precisar de um UTIHRAS pra isso, tá ligado? Mas eu acho que é melhor pro plano. E o que ele ganhou com isso? Ele ganhou o meu olho. Ele que procurou. Eu dei o meu olho esquerdo pra ele e ele me deu o olho esquerdo... Não, o olho direito e ele me deu o olho direito dele. Então, o que aconteceu? Agora eu tenho um olho de UTIHRAS e um olho de Ryugas. Só que, sabe o que eu faço? Eu consigo esconder ele aqui, ó. Mas, a qualquer momento ele aparece. Mas, tipo, nesse exato momento eu tô escondendo o meu olho de UTIHRAS. Tá ligado? Eu tô fazendo isso daqui pra ninguém desconfiar. Mas o Lost e o Tauan viam o meu olho de UTIHRAS. Então, o meu olho direito é o UTIHRAS agora, tá ligado? Mas, ô... Isso não vai dar ruim pra eu e o Swiney sou bad? O Walt falou que se o Inê ficar sabendo disso, já era pra ele. É, já era pra ele. E quem procurou foi ele. E foi ele que me procurou. Ele me procurou porque ele falou que queria ficar mais forte. Porque ele falou que o Inê só quer poder, poder, poder. Não tá nem aí pra ninguém, tá ligado? Aí ele falou que ele tem que ficar mais forte do que o Inê pra caso o Inê queira se colocar no trono dos UTIHRAS. E eu falei... E isso é tudo pelo bem do clã dele, né? Ele falou que é pelo bem do clã dele, tá ligado? Eu falei... Ah, é ponto positivo pra mim. Sim, porque querendo ou não a gente ficou mais forte. Sabe o que eu recomendo você pegar que vai chegar perto do meu nível de força? Outra atos pra todo mundo aqui conseguir pegar. O Karma com o Motosanin. Como que eu consigo o Karma? Então, você vai ter que derrotar, eu acho que, 5 Jiraya e tirar o seu modo e colocar. 5 Jiraya, pode ser. Aham, 5 Jiraya e você tira e coloca o seu olho. Que aí você vai conseguir pegar o Karma Jogant. Não, calma. O Jogant... Calma, Sani, calma, Sani. É, é isso, 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 isso aí. Bom, aí você vai ter a força dos Yugas e a regeneração do Motosanin. Que nem eu tenho regeneração 3, você vai ter a mesma regeneração que eu. Caraca, que da hora, graças. É, mas ele não serve pra nada, mano. O Lodge fica equivocando ele pra tudo, velho. Ele é maior grande. Ele me ataca agora, meu Deus. Nossa, você quer que ele rota ele? Eu sou a própria invocação, mano. Você quer que ele rota ele? Mano, ele tá maior. Tá, todo mundo vai pra longe. Todo mundo vai pra longe. Ah, o que eu ganho? Se eu matar esse Hagoromo. O Hagoromo? Nada. É. Ah, TP, né? Eu acho que nada. Você só ganha muito, 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 muito TP, tá ligado? Ai, entendi. Meu Deus do céu, mano. Até o Lodge tá ali lagando tudo, cara. Mas é praticamente isso. Vamos agora ver o que vai acontecer. Tá ligado, né? Vocês, Yuga, também tomem cuidado quando eu estiver andando porque o Inei tá louco, mano. Ele tá louco? Tá louco. Mano, ele tá louco. Eu tô mais ainda, tá ligado? Agora que eu tenho o olho dos Uchiha e dos Yuga, você acha que eu vou peidar pra ele, mano? Eu só quero... Ele usou um Jutsu em mim que me matou em Hichikyu, mano. É, então. Sério? Tem que ver se eu vou ter esse Jutsu também, tá ligado? Porque eu também tô com Jutsus aqui bem poderoso. A única coisa é, se ele me prender no Kamui, eu vou ter que torcer pra conseguir sair pelo Hirai Shin. Então, meu ponto fraco agora vai ser só o Kamui mesmo, tá ligado? Então, tá de boa, tá de boa. É, de resto eu consigo tudo. Só que eu não consegui Genjutsu também, porque eu peguei o olho do Sasuke. Cara, esse Genjutsu é irritante demais, cara. Ah, o Sasuke tem o Amaterasu. É, eu peguei o Amaterasu. Bom, então é isso aí, mano. É, agora essa hora a gente fica mais forte. E é isso. É.